Fala galera, eu estou aqui com o Buchecha parceiro, Flamenguista, rubro-negro, puro-sangue, é isso Buchecha? Amarradão com Love no Mengão? Com certeza né? Eu acho que o Wagner Love é muito querido pela torcida, vocês viram uma multidão aí na sua história que compareceram para poder curtir o nosso mano, aí vai dar muita alegria para o nosso Flamengo, se Deus quiser. Vamos cantar juntos, só love, só love. Vamos embora, todo mundo cantando. Estou aqui com o menor do Chapa, ele vai falar rapidinho para vocês qual é a emoção dele do Wagner Love ter voltado para o Mengão. Está amarradão? Estou amarradão, agora vamos explodir tudo, vamos botar para quebrar, Wagner Love voltou, é só emoção. O bagulho vai ficar doido como diz lá na favela, esse é o Mengão. Estou aqui com o parceiro Dudu Nobre, irmão. E aí, amarradão com Love no Flamengo? Muito, né? Meu compadre, meu parceiro voltou para casa. Agora é sucesso de bilheteria, né? Nação vai festa. Vamos deixar um recado para a torcida do Mengão? Vamos apoiar, vamos apoiar. Esse é o que é importante, né? Na mesma grande família. Dono da camisa 9, quem é? Wagner Love. Wagner Love. Wagner Love. Dono da camisa 9, quem é? Wagner Love. Vai mais um gol e a torcida explode, quem é?